Aí apareceu um comentário em português e depois 36 mil do mesmo comentário, tá ligado? Como que é os comentários? É diferente em cada foto. Nenhum de nós... E aí? Dá um like no Brasil. Para. Para. Tá bom. Chega. Como que é ser esse personagem favorito dos fãs? Tipo, eu sou brasileiro e eu sei que você tem problemas no Instagram. Cara, eu simplesmente entreguei meu Instagram pra eles. Eu falei, vai lá, pega, é de vocês. O que que houve? Cara, eu não sei. Nenhum de nós sabe. Eu falei com todo o elenco, mas ninguém sabe e ninguém entende. É todo muito estranho. É todo muito confuso. O que aconteceu? Deixa eu te explicar. É que tipo assim, eu e todo o elenco do Todo Mundo Odeia o Cris postamos uma foto. E assim, aí apareceu um comentário em português e depois 36 mil do mesmo comentário, tá ligado? E foi isso que aconteceu. Nós não sabemos o que é. Achamos que é um jogo ou algo do tipo. Como que é os comentários? É diferente em cada foto. Nenhum de nós entende, cara. E nós tentamos perguntar o que era e ainda não parou, cara. É interessante que aconteça apenas em um lugar. Esse é o motivo dele ser o favorito dos todos. Cara, aparentemente é ótimo, né? Os brasileiros são tudo loucos na internet. Eu não sei. Olha, pra vocês terem ideia, eu tenho uma foto que tem 125 mil comentários em português. Dizem que você é. E o pior, todos falam a mesma coisa. Mas ainda assim, eu não sei o que é. Mas ótimo. Pelo menos eu espero que seja algo positivo. Você tem que ir pro Brasil, cara. Eu admito, eu tenho medo. Se é assim no Instagram, como vai ser na vida real, cara? Eu sei lá, como é que eu vou saber, cara? Espero que sim, né? Tudo isso é por causa do Chris. Olha, aparentemente eles começaram a fazer isso em um dia e depois eles começaram a fazer isso que nem loucos. É, pois é. Sabe? Que nem loucos mesmo. E nós atores não temos ideia de como isso acontece. E como você lida com as redes sociais pra não acabar ficando maluco respondendo esses comentários? Porque, tipo, da mesma maneira que tem amor, também tem os haters, né? Olha, eu acredito que eu não posso ficar bravo com uma pessoa que eu nem conheço, sabe? No meu pensamento, a opinião dessa pessoa não tem valor. Ou pelo menos não é pra ter, sabe? É bem simples. Mas se essa mensagem é positiva, eu vou responder muito obrigado. Eu aprecio, de verdade. Sabe? Mas se for negativa, tchau e benção. E aí, galera, gostaram desse vídeo? Então se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pro YouTube TD que você realmente quer receber nossos conteúdos. Clique no gostei e assim você ajuda muito o nosso canal a crescer. E é claro, comente o que você achou do nosso vídeo, deixe suas opiniões e sugestões pra gente. Valeu! Dublagem cortes! Dublagem cortes! Dublagem cortes! Dublagem cortes! Dublagem cortes! Dublagem cortes!